Olha rapaziada, eu confesso a vocês que eu quero transformar isso num quadro, tá? Eu quero falar algo mais ou menos assim, o campo fala, o que o campo falou, eu ainda quero estruturar isso melhor. Mas são basicamente 5 pontos que eu trago do jogo, 5 pontos importantes que eu trago do jogo, 5 coisas que eu compreendi do jogo, dessa vez Atlético, 2 Libertar, 1 pela Libertadores. E eu acho que são pontos bem legais pra gente debater aqui em relação à partida que o Atlético fez, tudo que o Atlético passou durante essa partida, porque mesmo a vitória sendo fundamental, a vitória sendo muito importante, eu não consigo chegar pra vocês aqui e mentir e falar que o Atlético jogou muita bola. Porque o Atlético não jogou, mas eu acho que tiveram pontos legais, mas se continuar dessa maneira vai ser muito difícil emplacar na temporada como tudo. Muita coisa tem que mudar, muita coisa tem que ser repensada pelo clube. E tá na hora da gente chamar atenção, bicho, porque se começar a chamar atenção só lá na frente, a parada vai ficar ainda mais complicada, sabe? O Atlético tem que começar a repensar muita coisa da sua estrutura de futebol, da maneira como se pensa futebol, da maneira como ele tá botando seus jogadores em campo, porque tá claro que não tá legal, tá claro que tá insuficiente, sabe? Mas aqui é pra falar de coisas boas, esse quadro é pra trazer basicamente pontos positivos. Óbvio que volta e meia vai aparecer um ponto negativo, mas a intenção é trazer pontos positivos. E o ponto de número 5 é algo muito óbvio, é algo muito óbvio e tem muito a ver com o que eu tô falando. Esse time é bom, velho. Esse time ele é bom. No intervalo já tinha muita gente questionando, cara, talvez a gente tenha supervalorizado esse time, talvez a gente tenha trazido o patamar desse time pra um patamar que ele não é necessariamente. E eu fiquei pensando nisso e, cara, eu discordei de primeira, o time tem qualidade em todos os setores, o time é competitivo pra caraca, o time é ambicioso pra caraca. Esse time ele precisa um pouquinho mais de organização institucional, não tô falando organização dentro de campo. Organização institucional, porque o que acontece fora de campo é só um reflexo do que acontece em... O que acontece em campo é só um reflexo do que acontece fora de campo. Agora eu acertei a frase. Então, se você der paz pra esses caras trabalharem, se você der as melhores condições pra esses caras trabalharem, não adianta você ter o melhor CT do Brasil apenas. E assim, esses caras eles não precisam de muito pra dar respostas muito burras. O Atlético faz um primeiro tempo horroroso. Mas volta bem, volta focado, volta bem estruturado. E cala a boca dos caras. Cala a boca dos caras jogando bola. E se coloca numa posição de muito conforto nesse grupo da Libertadores, sabe? Então acho que esse é o primeiro ponto a trazer aqui. Ponto de número 4, não vou nem enumerar, mas o quarto ponto que eu botei aqui é em relação ao Pedro Henrique. Eu gostei muito do jogo do Pedro Henrique, velho. Mais uma vez, eu gostei muito do jogo do Pedro Henrique defensivamente. E eu gostei muito do jogo do Pedro Henrique ofensivamente, porque, mais uma vez, o Pedro Henrique foi uma peça importante pra tirar o Atlético de um buraco técnico ali. O Pedro Henrique contra o Goiás já tinha feito um gol fundamental naquele momento pra ter agora a nossa única vitória no Campeonato Brasileiro. Então acho que tem que ser valorizado. E o Pedro Henrique, ele também, dessa vez, dá uma assistência pro gol do Romulo. Lá atrás, acho que faz uma partida segura o suficiente ao ponto da gente se sentir mais seguro do que a gente vinha se sentindo com o Zé Ivaldo. O Pedro Henrique, ele tem algo na bagagem ali que é muito pesado. E talvez ele nunca tenha essa questão sendo esquecida, que é a questão da Libertadores, da expulsão na final contra o Flamengo. Mas esse ponto ali de ter ficado alguns jogos no banco, ter tirado um pouquinho de acomodação do Pedro Henrique, eu acho que fez ele voltar melhor, eu acho que fez ele voltar mais competitivo. E fez mais um belo jogo, nos ajudando lá atrás e lá na frente. O Romulo. Tem gente que acha o Romulo péssimo, tá? Eu, inclusive, quando vi o Romulo Antônio, eu falei, putz, velho, tu vai jogar uma responsabilidade do caralho no peito do Romulo, que é um jogador, cara, que eu gosto. Eu vou ser bem sincero, eu gosto. Mas eu acho que não é solução pra muita coisa. Mas o Romulo, ele é um cara que ele costuma calar as bocas, tá? E o Romulo, ele tem uma característica que eu acho muito importante no jogador de futebol, que é ser competitivo. Você pode achar o Romulo bom, você pode achar o Romulo ruim, você pode achar o Romulo bagre, você pode achar o Romulo habilidoso. Mas de alguma maneira ele vai te ajudar. Seja pressionando, seja fazendo gol, seja finalizando, seja criando jogada. De alguma maneira o Romulo, ele costuma ajudar. E mais uma vez, no mesmo estádio que fez o gol da classificação ano passado pras quartas de final contra o mesmo Libertal, o Romulo entra e faz um golaço, tá? Que aquela cabeçada ali do Romulo não é simples. E não foi só apenas o gol. Ele foi uma peça muito importante ali, como um desafogo pelo lado direito, finalizando, chegando na área, sabe? Ajudando o Terence ali. A entrada do Romulo permitiu que o Terence se concentrasse mais na faixa central. Então, achei que foi muito válida a entrada do Romulo. Um cria da base do Atlético. A gente não defende tanto que o Atlético aposte mais na sua base. Eu acho que o Romulo é um belo exemplo disso. Esse cara aqui, velho, eu acho que ele vai entrar ali naquele estúdio em algum momento, não sei quando, preciso botar um quadrinho dele. Que é o David Terence, velho. O Terence, ele é absurdo pra mim. O Terence joga muito. O Terence é muito, 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 muito bom. Porque o Terence, ele é um jogador que ele consegue alinhar uma capacidade técnica com algo lúdico, sabe? Eu acho que o Terence, quando ele aparece dessa maneira, jogando bola, sendo protagonista, eu acho ele muito mágico. Então, sempre me impressiona. Fez um primeiro tempo bem ruim. Mas volta pro segundo tempo como um dos melhores meios do futebol brasileiro, jogando bola, criando oportunidade de gol, participando dos dois gols, dando caneta no meio campo, botando companheiro na cara do gol. Se a gente tivesse o Terence nesse nível em todos os jogos, provavelmente a gente estaria vendo o Terence no futebol inglês, no futebol espanhol, no futebol italiano. Porque ele tem muita qualidade. Ele só precisa entender como ser mais constante nessa seca ofensiva que o Atlético é. Se ele conseguir um caminho de se sobrepor essas questões de ideia de jogo do Filipão, eu acho que o Terence vai ser o melhor jogador do futebol brasileiro. Porque ele é muito bom. Ele é muito, muito bom. Eu sou encantado pelo Terence. Eu não vou mentir pra vocês. Pra terminar, uma impressão que eu tive do jogo, como esse quadro aqui é pra falar sobre ensinamentos que o jogo trouxe, eu acho que no primeiro tempo, quando o Atlético entra com Alex Santana, Fernandinho, Vitor Bueno, Terence, Pablo e Vitor Roque, ele buscava dominar o libertar. Ele buscava ter a bola, ele buscava ser mais propositivo, ele buscava ser mais agressivo. E assim, é uma intenção maneira. Só que pra isso, eu acho que você precisa ser um pouco mais constante nessa ideia de jogo. Não foi porque deu errado no primeiro momento que as coisas vão dar errado sempre. Eu acho que é uma ideia de jogo que pode ser testado mais à frente. E se você continuar insistindo, naturalmente, é uma ideia que vai dar certo, porque são jogadores muito bons. Mas o Atlético, ele primeiro focou em dominar antes de competir. E o Atlético, ele precisou dar dois passinhos pra trás pra passar a competir, entre os jogadores como o Romulo, como o Thiago Andrade, como o próprio Christian, que eu acho que entrou bem, pra aí sim, ele venceu o jogo. Então, o Atlético tem o sonho de voltar a ser um time dominante, um time propositivo, um time agudo, um time agressivo. Mas pra isso, ele precisa passar pelo Atlético competitivo. E nos últimos jogos, não vinha sendo nenhum Atlético competitivo, sabe? Isso que, de certa forma, machuca a gente. A gente gostaria de ver esse grau de competitividade maior. Então, é isso. É saber dar um passo de cada vez. Acho que o Atlético, no primeiro tempo, ele entrou com uma escalação que deu um passo maior do que ele deveria dar, sabe? Tamo junto, é nóis. Muito obrigado. Forte abraço. Vamos pra cima. Daqui a pouco tem mais vídeos. Se inscrevam no canal. E é isso. Atlético líder do grupo. Esquece!